Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virar-se a minha A saudade mata gente morena A saudade mata a gente morena A saudade mata a gente morena A saudade mata a gente Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede e nas noites de fim Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio virar-se a minha A saudade mata a gente morena 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 A saudade mata a gente morena